seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presença nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitora da ata da reunião anterior, considera a aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta a receber, discutir e votar proposições da comissão e a carear a senhora Cristina Malheiros e os senhores César Grandchamp, Renzo Albieri, Arthur Ribeiro Bastos e Fernando Henrique Barbosa, funcionários da Vale S.A. sobre as causas e responsabilidades do rompimento da barragem do Córrego do Feijão em Brumadinho, ocorrido em 25 de janeiro de 2019. A presidência comunica o recebimento de ofícios da Vale S.A. em resposta ao requerimento número 2.363 de 2019, informando que até o ano de 2017, a barragem B1 da mina do Córrego do Feijão não possuía projeto ASIS, uma vez a exigência legal para sua realização passou a valer a partir da promulgação da portaria do NPM 70.389 de 2017. Em resposta ao requerimento 2.314 de 2019, esclarecendo o passo a passo adotado nos processos de licenciamento ambiental que resultou na concessão das licenças ambientais relativas à barragem B1 da mina do Córrego do Feijão. A presidência comunica que foi notificada ontem, às 19h06 minutos, sobre o deferimento de liminar em habeas corpus pelo desembargador Marcílio Eustáquio Santos, da 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em favor dos senhores César Augusto Granchamp, Renzo Albiere, Arthur Basso Cibeiro e da senhora Cristina Malheiros, determinando que o comparecimento perante essa CPI não tenha caráter obrigatório. Diante de tal situação, e considerando que o senhor Fernando Henrique Barbosa já havia prestado depoimento a esta CPI, na última reunião, realizada no dia 8 de julho de 2019, última segunda-feira, esta presidência, após esclarecimento dos fatos supracitados, decidiu dispensar o senhor Fernando Henrique Barbosa sem qualquer objeção por parte desse, que foi avisado por telefone, e que em momento algum trouxe notícias de que teria documentos novos a apresentar à CPI, uma vez que a sua presença para a cariação, por conta dos habeas corpus concedidos aos outros quatro, se tornaria inóqua. Antes de passar a palavra ao deputado André Quintão, eu quero só continuar complementando, que hora nenhuma, até por se tratar de uma reunião ordinária, hora nenhuma esta comissão parlamentar de inquérito quis cancelar a reunião, nós temos feito um trabalho quase que diário de investigação das causas e culpados do rompimento da barragem de Brumadinho, o que fizemos ontem foi, para tentar preservar o senhor Fernando, de vir aqui, sair, de ter que se deslocar de Brumadinho para Belo Horizonte, para uma reunião que se tornou inóqua por conta dos habeas corpus concedidos, nós achamos por bem, então, avisá-lo de que não haveria necessidade da sua presença. Mas hora nenhuma foi tratado com ele, usado o termo de cancelamento de reunião, até porque reunião ordinária não se cancela, e não há interesse dessa CPI em não averiguar quaisquer que sejam os novos documentos. Vamos, me parece que o senhor Fernando está do lado de fora deste plenarinho, nós vamos, no momento oportuno, interromper os trabalhos da CPI, para termos, então, ciência se há realmente novos documentos a serem apresentados por ele. Se houver, ele será mais uma vez chamado a esta CPI. Mas, que fique bem claro, achei, no mínimo, desleal a maneira com que o senhor Fernando se reportou à imprensa, não sei se no dia de ontem à noite ou no dia de hoje, para com essa CPI. Todos os deputados e a deputada desta comissão têm trabalhado diariamente para podermos elucidar os fatos correlacionados ao rompimento da barragem. E temos tratado todos, testemunhas e investigados, da mesma maneira, com responsabilidade e com muito respeito. Foi por conta disto que nós achamos, por bem, que não haveria necessidade da vinda do senhor Fernando, mais uma vez, três dias após a sua oitiva, para cá, sem que os outros quatro estivessem aqui para confrontá-los. Então, com estes esclarecimentos colocados, eu passo a palavra agora ao deputado André Quintão. Bom dia, presidente Gustavo, bom dia, deputada Beatriz, deputado Sargento Rodrigues, deputado Cássio Soares, público que acompanha a CPI, pessoal da imprensa. Primeiro, lamentar, presidente, essa decisão. Nós entendemos, pelos depoimentos, pelas contradições elencadas, até pela estratégia de delegação de responsabilidades com vistas a confundir a CPI, essa acariação entre o senhor Arthur Ribeiro, Cristina Malheiros, Renzo Albiere, César Grandchamp, seria muito importante. Bem como o fato novo trazido pelo senhor Fernando, segunda-feira, nós complementamos essa acariação que já estava aprovada, exatamente para entendermos se o vazamento ao qual se referiu o senhor Fernando era referente ao episódio do fraturamento hidráulico do 15º DHP, ou se era um fato um evento novo. sendo um evento novo, inclusive, traria novas responsabilidades e omissões da Vale. Então, lamento essa decisão de eliminar, porque acaba que, na prática, não diria que compromete, mas é mais uma pedra no caminho da CPI. Mas, como se diz, justiça, a gente, decisão jurídica cumpre. Agora, isso não inviabiliza, senhor presidente? Aí eu queria, eu vou aqui fazer alguns questionamentos, e eu acho que o procedimento que a gente deveria adotar, primeiro corroborando aqui as palavras do presidente, a decisão da justiça foi ontem à noite, e a decisão do presidente de deixar o senhor Fernando à vontade, para, inclusive, não comparecer a essa CPI, foi uma decisão até racional, subjetiva, adequada, porque, uma vez que o depoimento do senhor Fernando já tinha sido feito na segunda-feira. Então, obviamente, a decisão do presidente está coberta de razão, e não houve nenhum sentido de cancelamento, até porque nós estamos aqui, a reunião abre, tem requerimentos, inclusive, a nossa manifestação aqui pública. Agora, uma vez que o senhor Fernando, inclusive, a gente tendo a condescendência do momento que ele está passando, o momento também de perda pessoal, o pai com 40 anos de Vale, eu acho que, daqui a pouco, depois do pronunciamento dos senhores deputados, a gente deveria suspender a reunião, porque é óbvio, se ele quiser acrescentar alguma coisa, trazer algum fato novo para a CPI, eu acho que a gente deveria, sim, até porque não houve o cancelamento, ouvi-lo, ainda que seja ouvi-lo novamente, porque é um contraponto, vejam bem, os funcionários da Vale, investigados, que deveriam ter todo o interesse em contribuir para a CPI. Eu aprendi quando criança, um ditado, desde criança, quem não deve, não teme. Então, se as pessoas não estão aqui, e o senhor Fernando veio, o senhor Fernando, que perdeu o pai, que trabalhava 40 anos, nós deveríamos ouvi-lo com respeito, eu tenho certeza que a sua presença aqui é uma manifestação de vontade de que a CPI avance. Mas eu queria, senhor presidente, antes, então, desse encaminhamento, vejam bem, nós teríamos aqui hoje a oportunidade de algumas perguntas e de algumas controvérsias a gente aprofundar. Por exemplo, o senhor César Gramchamp, que não está ali, eu perguntaria para ele novamente, e aí, com a presença do senhor Renzo Albiere, por que foi ele que assinou o laudo, mesmo sem ser gerente da área? Ele já não era mais gerente, mas ele assinou o laudo. Quatro vezes. Eu perguntaria ao senhor Renzo, o senhor Renzo, o senhor assinaria o laudo, como o senhor César Gramchamp assinou, com um fator de segurança de 1,09, sendo que a Vale recomendava 1,3? Eu gostaria de fazer essa pergunta. Uma outra questão, quando houve o fraturamento hidráulico, na instalação do 15º dreno horizontal profundo, profundo, vejam bem, o senhor Arthur Ribeiro, a polícia civil, disse o seguinte, olha, foi um evento grave, deveria ter sido acionado o plano de ação de emergência. Quem subestimou esse rompimento? Eu gostaria, senhor Arthur, o senhor falou que tinha que acionar. Cristina Malheiros, a senhora era gerente, dona da barragem. Por que a senhora não acionou? Perguntaria ao Renzo, quem autorizou o rebaixamento lá da gravidade do evento na comunicação para a ANM? Hoje nós vamos ter que perguntar aqui para as placas, porque eles não vieram. Terceiro, as detonações, o relatório da Tuvisud, que o senhor César Gramsciamp assinou, recomendava, não pode ter detonação na barragem. Eles estavam lá todo dia, todo dia tendo detonação. Será que eles não se preocuparam? Eu farei essa pergunta. O senhor se preocupou, senhor César? Preocupei, falei para a Cristina. Cristina, você se preocupou? Ninguém se preocupou? E no dia? No dia a Cristina não estava lá, mas outros, o Arthur estava. Eu queria saber o seguinte, quem ouviu a detonação? Foi antes? Foi depois? Nós temos duas versões. Eles não estão aqui. A outra questão importantíssima, os radares. Os radares indicaram no dia 14 e num relatório consolidado que entrou no sistema, no dia 18, movimentação numa área de 15 mil metros quadrados. O Tércio falou que comunicou. Eu perguntaria, Renzo, você sabia? Cristina, você ficou sabendo? César Granchamp, você ficou sabendo? Se ficou sabendo, vocês se comunicaram? Vocês chegaram a discutir? Não. Deputado Sargento, nós vamos ter que perguntar para a placa, porque eles não estão aqui. A outra pergunta, o vazamento da lama, que o senhor Fernando falou aqui. O senhor Fernando, daqui a pouco, provavelmente, estará aqui. Ele vai falar, olha, o meu pai, o Lau, que era o braço direito, o funcionário de 40 anos, braço direito da Cristina, falou, a barragem está condenada. Eu queria ouvir da senhora Cristina Malheiros. Estava condenada ou não estava condenada? Ele falou ou não falou? Uai, durante anos a senhora trabalhou com o senhor Olavo. Quando ele põe o dedo na ferida, aí o conhecimento dele não vale? Queria ouvir da senhora Cristina. E uma última questão, entre tantas, para a gente abreviar aqui o tempo. Olha, todos os deputados Sargento Rodrigues têm até um roteiro assim no tempo, uma linha de tempo dos eventos, que sempre ele menciona. Essa linha de tempo, todos esses eventos revelam o quê? indícios de instabilidade da barragem. Havia um plano de ação de emergência, com uma área de autossalvamento, onde as pessoas teriam menos de 60 segundos para se salvarem, entre aspas. Que aquilo ali, no trecho 1, não é autossalvamento, é atestado de óbito coletivo. Pois bem, quem tinha a responsabilidade de acionar o plano de ação de emergência? Porque o escalão superior está julgando para o escalão inferior, inclusive para a senhora Cristina Malheiros. O senhor Marco Conegundes, que é o coordenador do PAI-BM, ele foi avisado por alguém e não acionou? Ou houve uma análise que não haveria condições que justificassem o acionamento? Quem tomou essa decisão? Deputada Beatriz, para mim essa é uma questão central. Não existe, a decisão é tomada por seres humanos. Quem avaliou? Olha, fator de segurança abaixo, 15º dreno, detonação, movimentação de radar, piesômetro, lama, água, excesso de água. Olha, nada disso justifica acionar o PAI-BM, porque se acionar o PAI-BM, vai paralisar a operação da mina. Se paralisar a operação da mina, tem prejuízo econômico, as ações da Vale vão cair, vai gerar um clima de alerta. Então, em função do dano econômico e midiático, é melhor não acionar, porque essa barragem, duas barragens, não caem no mesmo espaço de tempo, tão curto, não. Quem tomou essa decisão? Nós tínhamos que ouvir isso aqui. Foi o senhor Renzo? Foi a senhora Cristina? Foi o Gramsciamp? Que era o Coringa? E eu termino dizendo o seguinte. O deputado Sargento é advogado, ele está percebendo claramente que há uma estratégia aqui de blindagem de transferência horizontal de responsabilidade. A responsabilização da Vale coletiva, condenação, até o juiz Elton já até condenou, acho que não tem nenhuma dúvida, acho que até ninguém hoje na sociedade acredita que a Vale não é a resposta, foi a Vale. Se eles estão achando, se eles estão achando que essa estratégia vai imobilizar a CPI, eles estão enganados. Aqui hoje, eu falaria para eles, olha, o pessoal lá de cima está arrumando advogado para vocês, mas está julgando o abacaxi, a responsabilidade para vocês. Vocês ficam, a gerência corporativa está julgando a responsabilidade para vocês. Vocês não vêm aqui para nos falar de quem é a responsabilidade? Relatório vai ter. Os deputados vão votar o relatório. E eu posso dizer que essa estratégia, com este relator aqui, não funciona. muito obrigado, presidente. Muito bem, agradecendo, deputado André Quintão. Eu pergunto para os demais deputados, deputado Sargento Rodrigues, depois deputada Beatriz. Presidente, eu queria apenas corroborar com a fala do relator, deputado André Quintão, já pontuou que, de forma muito, eu diria, específica, cada pontos aqui, é lamentável a ausência, mas, por outro lado, deputado André Quintão, nós sabemos da responsabilidade do senhor Renzo Alvieri, do senhor César Paulino Granchemp, da senhora Cristina Heloísa Malheiros, e do senhor Arthur Ribeiro, que não estão aqui presentes. Eu disse que também respeito a decisão judicial, porque cabe a nós respeitar a decisão judicial, mas é lamentável. É lamentável porque o judiciário, neste caso, deveria contribuir também para que nós pudéssemos dar seguimento à investigação, que é cristalina, uma investigação acompanhada pela TV Assembleia, documentadas em notas taquigráficas, obedecendo o devido processo legal, seguindo exatamente o que determina a lei, e com a presença, inclusive, da fiscalização das pessoas, da própria imprensa, que vem acompanhando aqui os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Vou repetir para ficar bem claro, nós respeitamos e acatamos a decisão judicial, mas é lamentável que o judiciário também não ajude neste processo. O poder judiciário também tem que ter o interesse, em nome da sociedade, em nome da sociedade, de ver os responsáveis serem investigados, com tudo aquilo que é de direito, num devido processo legal, e que é o que a Comissão tem seguido aqui absolutamente à risca, mas nós esperávamos que o juiz determinasse a vinda, não, vai lá fazer a cariação, sim. Infelizmente, a decisão do desembargador, que eu não recordo o nome aqui agora, mas eu não vou deixar de citá-lo aqui, porque não, eu estou com a eu estou com a o desembargador Marcílio Eustáquio Santos. Nós respeitamos a decisão proferida aqui pelo desembargador, mas eu entendo que ela traz prejuízo para o conjunto da sociedade, porque a cariação que nós iríamos fazer aqui, assim como o relator destacou aqui alguns pontos contraditórios, eu também já havia destacado aqui pontos contraditórios, que Renzo Albiere fala alguma coisa, Cristina Marieiros fala outra, César Granchemp fala outra, completamente diferente. E também trazer aqui, senhor presidente, deputada Beatriz Serqueira, a fala do próprio senhor Peter Popinga, onde ele dizia claramente que essas questões eram levadas até o conhecimento do diretor Silmar Silva e do diretor Lúcio Cavalho. E aqui quando a gente ouve o diretor Lúcio Cavalho e Silmar Silva, eles falam que não chegava nada, não chegava nada até eles, mas eles tinham reuniões semanais com os seus gerentes, tanto o gerente executivo responsável pela área corporativa, tanto o gerente da geotecnia operacional. Bom, nós temos a convicção, nós temos já um juízo de valor muito bem, eu diria, alicerçado, nós sabemos de quem é a responsabilidade, quais são as pessoas que deveriam tomar providências, quais são as pessoas que tinham o dever, o dever de ofício, o dever legal de retirar o restaurante e também retirar a parte administrativa daquela área e não tomou nenhuma providência. Olha, assumiu o risco de produzir. E isso é muito claro no, então, chamado dólar eventual. O depoimento aqui do senhor Fernando Henrique Barbosa Coelho, deputada Beatriz Serqueira, deixa claro, mas muito claro, a responsabilidade do dólar eventual. Porque quando você pega a cronologia dos fatos e os problemas que a barragem estava apresentando, pelo menos, eu diria, um ano antes do rompimento da barragem eles sabiam de tudo, mas para eles, como disse aqui o deputado André Quintão, o que importava era eles conseguirem a licença, era eles não deixar transparecer que havia algum problema grave na barragem, e isso afetar, inclusive, as ações da Vale na Bolsa, porque, infelizmente, a ganância pelo dinheiro falou muito mais alto, pois até o cálculo hipotético de qual valor seria da indenização em caso do rompimento, eles já tinham em mãos. Olha, o juiz na semana passada, não sei se foi no início dessa semana, o juiz que proferiu a sentença da reparação de danos e já condenou a Vale pela reparação, doutor Elton, ele relata na sua sentença que a Vale conseguiu de lucro, auferiu de lucro no ano de 2018, 28 bilhões de lucro, bilhões de lucro, eu estou falando de lucro, ou seja, algo, algo, deputado André Quintão, em torno de 7 a 8 bilhões de dólares, 7 a 8 bilhões de dólares, isso de lucro, ninguém está falando aqui do valor que a empresa tem, dos seus ativos, do capital de giro, nós estamos falando apenas do lucro, 8 bilhões de dólares de lucro que a Vale teve no ano de 2018, que portanto ela suportaria a condenação inicial de 11 bilhões de reais que foi o que foi bloqueado da Vale, só que para nós da CPI, nós temos absoluta convicção, deputado Gustavo Aladaz, deputada Beatriz Serqueira, que nós temos uma preocupação com a reparação, com o meio ambiente, mas o principal trunfo desta CPI é dizer ao final e com o depoimento do senhor Fernando Henrique Barbosa Coelho, deixar muito claro a tese do dólar eventual, a tese do dólar eventual, eu não arredo um milímetro dela, por quê? porque se havia uma cronologia, se havia os fatos, se eles tinham conhecimento de todos os fatos, se a direção da Vale tinha conhecimento e mesmo assim assumiu o risco de manter a empresa sem tomar nenhuma medida preventiva para salvar vidas. Olha, se retira o restaurante, se retira, deputado André Quintão, a parte administrativa, salvava mais de 150 pessoas, porque pelo visto, pelo visto, aproximadamente esse é o número de funcionários, que inclusive nós precisamos pedir a nossa consultoria, e aqui eu faço o pedido aqui, presidente, para a consultoria já fornecer essas informações, se a gente não tem, me parece que já foi respondido pela Vale, se não tem, nós devemos produzir o requerimento para que identifique quantos funcionários já haviam da Vale, quantos tiveram suas vidas ceifadas, me parece que em torno de 140, 150, eram funcionários da Vale, eu não tenho esse dado ainda, aqui um dado detalhado, mas eu vou pedir à consultoria que faça esse levantamento, que é importante subsidiar aqui os trabalhos da CPI. Então, presidente, é lamentável, lamentável a ausência, lamentável, e demonstra que eles não queriam contribuir com nada, demonstra que eles estão seguindo a cartilha clara da estratégia dos seus advogados, eu disse ali na entrevista, e vou repetir aqui, o escritório do doutor Marcelo Leonardo é um escritório muito caro, mas muito caro, não é pouco não, é muito caro, uma consulta jurídica no escritório do doutor Marcelo Leonardo é 50 mil reais, eu disse a consulta, consulta jurídica, quer fazer uma consulta vai pagar 50 mil reais, então, imagine o quanto um escritório desse está cobrando para fazer a defesa aqui dos gerentes, dos gerentes, os engenheiros que ocupam cargos de gerente na empresa Vale. A estratégia, deputado André Quintão, pode até achar que eles estão indo muito bem na estratégia, mas, depois de ouvir 98 pessoas e de vários documentos que foram compartilhados conosco, nós temos a convicção das responsabilidades de todos eles que aqui já prestaram depoimento. Então, presidente, é lamentável, lamentável essa estratégia, lamentável a ausência, demonstra que são pessoas que vieram aqui para tentar ludibriar, para tentar enganar os trabalhos da CPI, mas não vão conseguir porque os depoimentos que nós temos aqui no conjunto, no conjunto são depoimentos que nos mostram com clareza a responsabilidade individual, presidente, de cada um e a que vieram, né? Eu não sei se eu estou aqui ainda com a minha memória boa, presidente, mas o artigo 29 do Código Penal Brasileiro diz o seguinte, o concurso de pessoas, quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a ele combinadas na medida de sua culpabilidade, se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço, ou seja, cada um teve uma participação, então a pena obviamente ela deve ser individualizada e é por isso que a consultoria deve estar aqui nos ajudando e debruçando sobre a parte que coube a cada um, a responsabilidade de cada um nesse processo. Mas nós já temos um outro ponto, deputado Nadega, então, vossa excelência talvez não tenha citado, mas eu faço questão aqui de citar nesse momento, é que a própria Polícia Federal já indiciou a Vale pelo uso do documento falso, que é o atestado falso, e já indiciou a Tuvisud por ter produzido, elaborado, construído um documento falso, que não atestava coisíssima nenhuma, porque a barragem estava para cair a qualquer momento, eles fizeram um monte de arremedo, chamam a empresa às pressas, essa empresa fica lá, e aí, presidente, que é até bom a gente puder ouvir aqui esses empresários que responsáveis por essas empresas para saber o que eles constataram na primeira empresa, por que eles saíram do canteiro de obras, do maciço, do talude, e essa outra empresa, quanto tempo ela ficou, quanto que ela, inclusive, depois saber, durante aqui, nós vamos perguntar, se não quiser fornecer ao vivo e a cores aqui, nós vamos, está aqui a nossa consultorista nos lembrando que a Polícia Federal indiciou funcionários, tanto da Vale como da Tuvisute. Nós estamos no caminho certo, presidente, nós chegaremos num relatório a bom termo, consistente acima de tudo. Eu não tenho dúvida nenhuma pela minha experiência, essa é a sexta comissão parlamentar de inquérito que eu participo, participei de uma comissão aqui muito importante, que foi a primeira comissão parlamentar de inquérito que levou a condenação ainda durante as investigações, ainda durante as investigações da CPI, que foi a comissão parlamentar de inquérito, a CPI do narcotráfico, onde foi aqui os trabalhos realizados no ano de 99 e 2000. Então, presidente, com a nossa experiência, eu tenho absoluta convicção, nós temos aqui material e depoimento consistente para apontar a responsabilidade, não só do ponto de vista criminal, do ponto de vista cível e também da responsabilidade pelo dano ambiental que causou o desastre ambiental, toda essa tragédia criminosa. Eu não tenho dúvida nenhuma, a Vale é uma empresa assassina, deputada Beatriz Serqueira. Agradecendo, deputado Sargento Rodrigues, as empresas estarão aqui na próxima segunda-feira. Deputada Beatriz Serqueira, com a palavra. Bom dia, presidente. Bom dia à imprensa que nos acompanha, às pessoas que acompanham os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. De fato, nós estamos no momento do Brasil de canalhas e assassinos. É inacreditável. Nós vimos aqui que as detonações aconteciam com a regularidade, nós vimos aqui a sirene que não tocou, nós vimos aqui a água que jorrou no momento do rompimento da barragem, nós vimos aqui que os sinais de problemas na barragem estavam dizendo que alguma coisa estava errada, soubemos que pessoas, funcionários da Vale foram chamados de madrugada, dada a circunstância emergencial que algum evento que aconteceu exigia, e o judiciário por três vezes possibilitou que pessoas que foram convocadas por essa Comissão Parlamentar de Inquérito se valessem de suas decisões para não estar aqui conosco. O presidente licenciado da Vale não esteve aqui nessa CPI por uma decisão judicial que o favoreceu. o Atude Sud com seus dois responsáveis convocados a essa Comissão Parlamentar de Inquérito ficaram a manhã inteira dizendo que se reservavam o direito de permanecer em silêncio e agora a acariação que se justifica exatamente por termos ouvido cada um em separado e a tática da defesa de sempre blindar a direção hierarquicamente superior e jogar a responsabilidade do outro. Aqui nós passamos um tempo ouvindo não sabia, não era da minha responsabilidade, era de outra direção, era de outra pessoa. Então, o crime da Vale Samarck BHP cometido em Mariana com rompimento da barragem de Fundão permanece até hoje, apesar de ter assassinado 20 pessoas, permanece com ninguém preso, ninguém respondendo pelo assassinato dessas pessoas, pela contribuição do judiciário. O judiciário teve decisões que possibilitaram que, quatro anos depois, nós ainda tivéssemos essa situação não resolvida no nosso Estado. Então, a acariação de hoje, em que pese nós já temos os elementos, porque nós estamos trabalhando com a intensidade necessária, era um processo importante que o judiciário o impediu. Então, eu faço voz agora, presidente, para dizer da minha indignação, nem todas as decisões judiciais são justas, e essa é uma decisão judicial que não é justa, porque o trabalho da CPI tem sido feito com seriedade, nós temos tratado com respeito e com zelo todos que aqui estão. E, para o pedido de habeas corpus, os que viriam aqui hoje alegaram que era evidente o constrangimento ilegal que sofreriam. Constrangimento é assassinar 272 pessoas. Constrangimento é você saber que a lama brotava da barragem e não fazer nada. constrangimento é você tampar com uma lona enorme alguma obra na barragem na perspectiva de esconder. Constrangimento é ter um refeitório na beira de uma barragem que há meses tinha problemas. Constrangimento era fazer detonações com o laudo dizendo que não poderia ter detonação, uma estabilidade condicionada a várias questões, entre elas não ter detonação. Então, eu quero protestar, porque esse direito o judiciário ainda não nos retirou, o direito ao protesto aqui no parlamento, mas me permita, presidente, ainda fazer uma última observação. Acho que as pessoas não estão a falar mal do político ou da política se tornou um lugar comum. É mais fácil combater e dizer que todos são iguais, não prestam, e, portanto, colocar sempre a ideia de que o que vem do legislativo é algo raso e que não produz resultados. Eu quero dizer, Gustavo, André, Cássio, Rodrigues, que esta comissão parlamentar de inquérito está demonstrando exatamente o contrário. A seriedade com que o parlamento está tratando essa questão, nós já ouvimos quase 100 pessoas, eu não sei quantas reuniões nós já fizemos, mas foram dezenas de reuniões, milhares de documentos já disponibilizados aqui, um trabalho incansável da consultoria, da relatoria, da nossa comissão parlamentar de inquérito, e eu acho que isso está incomodando mais gente do que nós imaginávamos, porque essa foi uma CPI que começou com seriedade, permanece com seriedade, com coerência, e chegaremos ao final dos trabalhos com essa mesma coerência, demonstrando que sim, o parlamento, sim, o parlamento é lugar de fazer apuração como essa comissão parlamentar de inquérito. Nós já fizemos até o momento mais de 25 reuniões, 25 reuniões, todas, no mínimo, com quatro ou cinco parlamentares, que é o nosso quórum mínimo, então, a gente não pode ter a notícia só quando dá errado, quando dá certo, a gente também tem que noticiar, e essa comissão parlamentar de inquérito está dando certo, porque, inclusive, dá às famílias a oportunidade de acompanhar de perto a apuração do crime ao qual elas foram vítimas, estão sendo vítimas, porque é um crime que não termina por todas as suas consequências. Então, continuemos os nossos trabalhos, porque o relatório será fidedigno àquilo que precisa ser pela competência, pela seriedade, pelo trabalho da comissão parlamentar de inquérito. Isso se o judiciário não atrapalhar. Obrigada. Muito bem, agradecendo, deputada Beatriz, sem problema. Eu peço a nossa assessoria já para chamar o senhor Fernando Henrique Barbosa Coelho, que se fez presente mesmo com a ausência por conta dos habeas corpus concedidos, os senhores Renzo Albieri, Arthur Barsibeiro, Cristina Malheiros e César Augusto Grandchamp. Peço que convide o senhor Fernando Henrique. Já foi buscar? Jamila é carcereira, não é não, você que é a carcereira? Bom dia, senhor Fernando. Fernando, primeiro, antes de passar a palavra ao deputado André Quintão, aos demais deputados, eu quero só esclarecer ao senhor que ontem o telefonema que o senhor recebeu da nossa assessoria foi por um pedido que eu fiz a eles que lhe telefonassem, porque julgavam que, como o senhor tinha vindo na última segunda-feira, tinha trazido as suas informações e que achávamos que teríamos algo diferente se tivéssemos a presença dos demais para uma cariação, como tivemos ontem à noite, tivemos ciência de que eles teriam conseguido o habeas corpus, nós fizemos foi para tentar preservá-lo, viu, senhor Fernando, não houve nenhuma outra intenção senão a de preservá-lo de uma viagem, mesmo que curta, de Brumadinho a Belo Horizonte, sem essa necessidade. Então, a reunião hora nenhuma chegou a ser cancelada ou pensada em ser cancelada, nada disso, mas a gente queria evitar esse transtorno sem que tivéssemos tanto nós, a deputada e os deputados, quanto o senhor o resultado que seria o desejado dessa cariação com os quatro investigados. Mas, como o senhor se fez presente, por vontade sua própria, em respeito ao senhor, em respeito à colaboração que o senhor tem trazido à CPI, nós o chamamos para tomar assento. Eu vou passar a palavra ao deputado André que, então, aí se o senhor quiser depois da palavra do nosso relator falar alguma coisa, fique bem à vontade, está bem? Eu quero só deixar claro que esta comissão, tanto os deputados, a deputada, quanto a nossa assessoria, hora nenhuma, momento algum, desde o dia 13 de março quando iniciamos os nossos trabalhos, em momento algum a nossa intenção foi jogar para debaixo do tapete qualquer tipo de informação ou novas provas que surgirem, está bem? Essa não foi a intenção quando ontem te ligamos para que o senhor por conta dos habeas corpus não se fizesse presente. Está bem? Bem, presidente, eu queria... Bom dia, Fernando. Bom dia. queria que enaltecer a sua disponibilidade novamente em vir. Vejam que diferença. Os funcionários da Vale investigados, o senhor trouxe aqui uma informação importante para a nossa segunda-feira, o senhor relatou um evento que o seu pai havia relatado de surgimento de lama na barragem, que poderia e que atestava a instabilidade da barragem. Foi levantada aqui uma dúvida se isso seria referente ao fraturamento hidráulico, se foi na época da instalação do 15º DHP. Independente até disso, você sabe que o fraturamento hidráulico e a instalação daquele dreno já seria motivo para acionamento do plano de ação de emergência. Essa era uma pergunta, porque o senhor Arthur Ribeiro, que está aí na placa, na polícia civil, ele falou, o fraturamento hidráulico em decorrência do 15º dreno deveria levar ao acionamento do plano de ação de emergência, porque era um evento de nível 10. A senhora Cristina Malheiros, muitos falaram que ela é a que comunica para o senhor Marco Conegundes para acionar o plano. Eu ia perguntar, senhor Arthur, por que a Cristina, você comunicou a Cristina, Cristina, por que você não acionou? A acariação entre eles era exatamente isso. A gente ia perguntar para o César Granchard, porque, César, você falou que não entende nada que estava assinando, porque seu nome estava na procuração. Todo mundo sabe porque ele é o Coringa da Vale. E perguntar ao senhor Renzo, senhor Renzo, o senhor assinaria um laudo que já foi dado até como falso pela Polícia Federal, atestando segurança com 1.09, sendo que o painel internacional que os senhores participavam declarava 1.3? Era para isso. A gente queria saber aqueles radares que pularam de 200 metros para 15 mil metros a área de movimentação, a partir do dia 18 de janeiro, por que não teve monitoramento intensivo? A gente queria saber. E, no fim, a gente ia perguntar, quem aqui de vocês, porque eles estão caindo no erro, porque a turma lá de cima e a área corporativa joga tudo na área da geotecnia operacional. Então, eu queria saber, qual de vocês aí tinha que acionar o plano de ação de emergência? Porque lá, Fernando, com até 60 segundos no trecho 1 para autossalvamento, aquilo não é autossalvamento, é atestado de óbito coletivo. Então, eu queria aqui parabenizá-lo pela sua presença. O deputado Gustavo foi muito correto aqui, a análise, porque ontem, infelizmente, quando houve a notícia do habeas corpus, como você tinha vindo na segunda, foi uma medida até para poupá-lo, a gente teria a reunião de todo jeito, a reunião é ordinária, mas você se dispôs a vir uma pessoa que trabalha 18 anos na Vale, que por poucas horas não estava lá no Corre do Feijão, que perdeu o seu pai, o seu Olavo, que tinha 40 anos de Vale. Então, ele veio, o Fernando veio, a estratégia de blindagem da Vale não permitiu que os outros investigados viessem. Então, eu não teria pergunta, eu teria também que corroborar aqui as palavras do presidente, você fique à vontade se você quiser fazer algum testemunho, alguma coisa nova que você puder trazer, mas só a sua presença aqui já mostra aqui a contraposição. Funcionário que perdeu o pai está aqui colaborando com a CPI. A estratégia dos altos escalões da Vale que remuneram os caríssimos escritórios de advocacia tentam confundir, mas não vão confundir a CPI, podem ter certeza. Então, mais uma vez, nossa solidariedade, viu, Fernando? E fique à vontade. Primeiro, bom dia a todos. Explicar a situação do eu ter vindo porque é o seguinte, porque ontem eu recebi uma ligação, o e-mail mesmo, a formalização, que seria o e-mail do cancelamento, eu não recebi. Quer dizer, a ligação, qualquer pessoa podia ter me ligado, cancelado, o pessoal vinha ou não vinha e eu ia ficar de ruim. Quer dizer, tinha que ter formalizado comigo, mandado o e-mail da CPI aqui, do pessoal, falando, foi cancelado, devido a abescópio, tal, tal, tal. Até agora, eu não recebi esse e-mail, por isso que eu vim para o quadro próprio, para evitar, para ter uma ligação falsa, alguma coisa, a gente não entende. Outra coisa, eu consegui alguns documentos internos na Vale. PGS003363, ele foi revisado dia 23 do 12 de 16. aqui, nota 10, no caso de surgência nas áreas da Jusante, com carregamento de material, com vazão crescente, ou infiltração do material contido, com potencial de comprometimento da segurança da estrutura. Foi aquilo que eu falei, nota 10, negócio de avaliação, tinha que ser 10, nível máximo. E consegui também o PRO, que é o sistema geotec. O sistema geotec, eu consegui o inteiro lá da Vale, está cadastrado no sistema SISPAV, é o sistema de padronização Vale, tudo é padronizado. SISPAV? SISPAV. Esse SISPAV contém todos os PRO, todos os procedimentos, desde a engenharia, até o operador de máquina, tudo. Tem o número do PRO aqui, se vocês quiserem o documento também, eu encaminho para vocês. Só um minutinho aqui. Isso aqui é documento inteiro da empresa, vocês têm lá no sistema, se procuram lá. É o PRO 009429, que fala sobre o geotec, o sistema que ela devia ter feito, que ela devia ter lançado, e, constando com esse negócio que eu falei do vazamento dessa, ela lançasse de cara, ela tinha que ter dita área. Eu estou com ele aqui disponível, caso os senhores quiserem. Isso aqui é a prova, que está lá no sistema, e o pessoal conseguiu para mim lá. Presidente, pela ordem. Deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu também, da mesma forma, queria cumprimentar aqui o senhor Fernando Henrique Barbosa Coelho, e pelas contribuições que ele nos trouxe no último depoimento, o presidente da comissão parlamentar de inquérito já fez os devidos esclarecimentos, obviamente a gente não... E eu disse ao senhor logo no início, que essa CPI é diferente, pelo contrário, nós faremos questão de trazer a senhora Cristina Marilha aqui para confrontar o depoimento do senhor com o dela, porque o depoimento do senhor trouxe para nós, da CPI, mais uma confirmação de uma cronologia de fatos que estava acontecendo na barragem, e que eles todos tinham conhecimento, e não tomaram nenhuma providência. Mas o presidente já fez os esclarecimentos, ele queria evitar um deslocamento, se o senhor desnecessário, se você chegasse com o Lari, porque ninguém me avisou. Então, esse foi o posicionamento adotado, que eu, obviamente, quis, na verdade, foi fazer com que você não deslocasse o nosso entendimento, poderia ter sido à toa. E aqui ficava, falou, mas ninguém me avisou, saí de lá e tal. Bom, então fica aqui, definitivamente esclarecido aí, esse contratempo. Mas o senhor percebe que a nossa parte nós fizemos, e eu fiz aqui, inclusive, um desabafo, a deputada Beatriz Serqueira também acompanhou o desabafo também, na mesma linha, que nós, nós, deputados, como qualquer outro cidadão, nós respeitamos a decisão judicial, porque nós temos que respeitar. Decisão judicial cumpre-se. É, cumpre-se. Agora, mas nós, como parlamentares, e como temos imunidade material e formal também, porque essa imunidade é inerente ao parlamento, nós lamentamos profundamente a decisão judicial. porque o judiciário não ajuda a população. Judiciário, Assembleia, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria, Executivo, só existe em função da população. Não existe em razão dos seus próprios integrantes. Nós só existimos em função do cidadão. O Estado só existe em função do cidadão. A gente é, os filósofos lá da antiguidade, imaginou, idealizou, pensou o Estado para proteger, para melhorar a vida do cidadão no dia a dia. Agora, nós lamentamos, foi uma decisão judicial proferida pelo desembargador que ele entendeu que eles iriam passar aqui constrangimento. A deputada Beatriz Sequeira, alegação dos advogados, que o escritório caríssimo, por sinal, bancado pela Vale, caríssimo, a deputada disse aqui, que durante a petição judicial, eles alegam que iriam ser constrangidos. Constrangido? Constrangido é quem perdeu um pai, constrangido é quem perdeu um irmão, quem perdeu um primo, eu esqueci o nome da senhora que perdeu seis pessoas, não sei se é com seis, dona Juliana, a senhora Juliana, por exemplo, que perdeu seis parentes, a vereadora Andressa, que perdeu o filho com 26 anos de idade, do senhor, que perdeu um pai, um pai que tinha 40 anos de suor dado para a Vale, pois não? Os outros falam muito no pai, não é só o pai, eu trabalho há 18 anos, eu perdi mais de 150 amigos, entendeu? Ia na casa de um, conhecia pai de um, mãe de outro, e tudo de uma vez, entendeu? Você trabalha com a pessoa de 18 anos, conhece, perdi prima, mas não é só pai e prima, não é os amigos também, você fica lembrando toda hora, situação não é fácil não, constrangimento, quem ia passar aqui é eu, e eles são tudo estudados, eu não sou, por que eles não vêm cá? Tem medo de quê, gente? Eles sabem as normas, tudo lá, muito menos que eu, por que não veio? Parece que no Brasil, o que manda no Brasil é o tal do dinheiro, o que tem dinheiro manda no Brasil, manda na justiça, parece, a gente que é um pobre coitado, a gente não tem acesso a nada, se fosse eu pedir um abascope lá, o juiz eu tenho certeza que nem me ia dar não, para mim não ia dar não, porque eu não tenho condição de pagar um advogado caro para pedir um abascope, a Vale já consegue para um funcionário graduado, por que não põe o funcionário aqui? Se a Vale é uma empresa grande, fala que é imune, negócio, isso é uma vergonha, eu tenho vergonha de ter trabalhado na Vale, eu sinto vergonha de dizer de trabalhar nessa empresa, de fazer um tendência, por que ela não dimitiu isso, então, até agora, sabendo que está com um negócio? e está aqui os documentos internos, aqui, ela tinha que ter feito a publicação. nós entendemos, mas de forma, este deputado entende que se fizer a demissão, eles abram a boca, então, é melhor não demitir, isso também faz parte da estratégia de defesa da Vale, pelo contrário, todos eles, todos eles, passado esse momento, passado esse momento, mais adiante, serão é promovidos, serão é promovidos, por que? Porque ajudaram a estancar uma grave, eu diria, uma grave hemorragia interna da Vale, vamos colocar nesses termos, que seria um sangramento, que ela hoje está sangrando, por que? Porque o deputado André Quintão disse que antes do senhor chegar, a Vale estava preocupado, é com a imagem lá fora, e os seus ativos na Bolsa, porque se ela fala que a barragem vai cair, que está insegura, isso tem impacto, no mundo econômico, no mundo econômico, infelizmente, eu só quero deixar claro para o senhor, a decisão judicial disse a eles que eles estavam desobrigados de comparecer à CPI para a cariação, então, foi uma decisão judicial, nós fizemos a nossa parte, inclusive, presidente, deputado André Quintão, e eu quero depois conversar aqui de forma mais apartada para saber se nós depois reforçamos um outro requerimento para ouvir novamente, para fazer nova inquirição, vamos insistir, vamos insistir em nova inquirição, eu acho que nós temos que insistir, porque nós temos pontos aqui, não no acariação, não no modelo de acariação, mas eu acho que, considerando que pontos ficaram obscuros, vamos insistir, e se o juiz quiser novamente conceder o habeas corpus, que conceda, mas faremos a nossa parte, eu acho que nós devemos fazer sim, fazer nova inquirição, tem pontos que você já havia destacado, André, e eu já havia destacado aqui, pontos contraditórios, pontos contraditórios, obviamente, eu ia propor aqui ao presidente da CPI, os colegas deputados, que o primeiro confronto que nós íamos fazer de acariação seria do senhor e a Cristina Valeiros, primeiro, para começar aqui, seria o senhor e a Cristina Valeiros, olha, agora fala que na frente do senhor Fernando que isso não aconteceu, porque ele disse isso, isso e isso, e a senhora está falando aqui que não foi bem assim, porque até os termos utilizados, senhor Fernando, até os termos, aqui, um buraco que está brotando lama chama intercorrência, chama anomalia, até os adjetivos que são dados, o vocabulário muda todo, para quê? Para um cidadão mediano, que intercorrência é essa? que anomalia é essa? Não tem um português mais claro, já é estratégia de usar termos mais técnicos, mais rebuscado, exatamente para que fique mais difícil a compreensão do cidadão, então é intercorrência, é anomalia, né, aconteceu, foi isso, na verdade, havia buracos, enormes, crateras, lama brotando, vários problemas graves, ninguém usa que, olha, havia um problema grave, havia uma rachadura, havia um buraco, não, os termos são técnicos, mas só que nós estamos calejados com esse tipo de estratégia, as estratégias que eles estão usando, Fernando, nós conhecemos, nós estamos também preparados para isso, é lamentável, é um desrespeito à população, e demonstra claramente, presidente, a intenção da Vale ao assessorar os seus funcionários, ao pagar, bancar advogados claros, numa estratégia de tentar ludibriar os trabalhos da CPI. O único apelo que eu faço para o senhor aqui, encerrando as minhas considerações, o senhor forneceu os nomes aqui, o requerimento já foi aprovado, de cinco pessoas, apenas que o senhor faça contato com essas pessoas, fale, olha, eu estive lá na CPI, dei uma contribuição, e o que eles esperam é simplesmente que o senhor chegue lá e diga a verdade. Já foi feito. Fale com eles, olha, eu disse isso, isso, isso e isso, esse foi o meu depoimento. Já foi feito, já. E para que eles venham aqui e contribuam com a verdade, porque o depoimento deles é muito importante, porque, infelizmente, a Vale, ao meu ver, essa é uma dedução minha, a Vale é uma empresa assassina, e nós temos que contar com o testemunho verdadeiro e corajoso das pessoas para vir aqui falar e mostrar as responsabilidades da Vale. Só queria falar, eu penso igual o doutor pensa, não manda embora porque se denunciar, a Vale... Vão abrir a boca. Como um todo, vai se ferrar, vai... Vai ter problema, né? Aí fica segurando esses funcionários. Se mandar, vai falar de Silmar Silva, Lúcio Cavalli, de Fábio Schwarzman e Peter Popinga, aí vai entregar o restante. Só falta expor a culpa também do Alano que morreu e do Lúcio que está demorando um pouco. Já colocaram aqui. Já colocou, né? Já colocaram também. Não tem nada a ver. É... Mas eu acho uma vergonha, entendeu? O pessoal estudado não fazia uma cariação com o próprio coitado do operador. O pessoal que entende tem tempo. Eu vim cá de... Nenhuma... Fui em Brasília sem advogado, hora nenhuma recusei. Recusei advogado da Vale. Não preciso de advogado. Eu falo o que eu sei e é verdade. E eles não têm coragem de olhar na minha frente e ir para... E a Vale vai respaldindo, paga advogado caro para uns trastes desses aí que tirou centenas de vidas. Chama de trastes. Eu andava junto com a Cristina, ela considerava amiga minha, isso é um traste. O pai tinha apreciação danada com ela lá, que o pai andava ficando na barragem enquanto tinha dúvida. Olha você ver, onde o meu pai está agora. O pai tem a Baraterra, ela está aí. Será que ela dorme? Fico imaginando, será que ela dorme normal? Ela não tem remorso não, não é ser humano, não? O dia 25 de janeiro, ela estava com a família passeando em Caldas Novas. Ah, passeando em Caldas Novas? Estava passeando em Caldas Novas. Aí o meu pai lá embaixo, lá no cemité, lá em Baraterra, lá, os meus amigos, tudo. Deputado Cássio Ares. Sr. Presidente, de maneira bem breve, eu quero aqui fazer coro ao mesmo sentimento dos colegas aqui da Comissão Parlamentar de Inquérito. Agradecer ao Fernando pela participação mais uma vez, esteve aqui na última segunda-feira. Infelizmente, a Justiça teve um outro entendimento, o desembargador Marcílio, teve um outro entendimento, concedeu o habeas corpus, mas nós temos que trabalhar com o que temos em mãos. As nossas estratégias estão muito bem traçadas, essa Comissão Parlamentar está trabalhando de maneira muito responsável desde o início da sua formação e dos trabalhos. Eu quero aqui destacar o trabalho muito detido e dedicado do relator André Quintão, cumprimentá-lo. E tenho certeza que tudo que foi apurado até agora são muitas informações, muitos documentos, uma interlocução muito aberta, franca e próxima dos demais órgãos, tanto Polícia Civil quanto Polícia Federal, especialmente o Ministério Público do trabalho que vem colaborando com essa comissão parlamentar também. Então, eu tenho certeza que no desenrolar dos nossos trabalhos, nós vamos conseguir aprofundar ainda mais o que já temos de material rico para que o relator possa nos fornecer, nos apresentar aqui um relatório muito detido, muito responsável e conciso para que nós tenhamos a nossa decisão tomada. o que não volta mais é a dor, é a perda das pessoas, assim como você perdeu seu pai, Fernando, assim como mais de 270 pessoas perderam as suas vidas e as famílias estão sofrendo ainda essas perdas. Os responsáveis precisam ser apontados, precisam responder pelos seus atos e é isso que essa comissão parlamentar vai fazer de maneira responsável. e é por isso que nós estamos aqui, senhor presidente, para corroborar que infelizmente essa decisão da justiça trouxe algum prejuízo para o trabalho momentâneo da comissão? Sim, trouxe, mas sem sombra de dúvida nós vamos conseguir através daquilo que nós temos à disposição fazer o melhor trabalho para chegar a uma conclusão imparcial, mas firme daqueles responsáveis. Obrigado, senhor presidente. Agradecendo, deputado, Cássio, deputado da Beatriz Serqueira. Bom dia, Fernando. Bom dia. Fernando, se as cadeiras estivessem preenchidas aqui com a Cristina Malheiros, com o Arthur Ribeiro, o César e o Renzo, conforme era a nossa disposição nessa comissão parlamentar de inquérito na manhã dessa quinta-feira, se você quiser evidentemente me dizer, que pergunta nós faríamos à Cristina Malheiros? Que pergunta você faria à Cristina Malheiros? Considerando toda a sua experiência, tudo o que você viveu, a constante presença dela nas questões relacionadas à barragem, o que você perguntaria a ela nessa acariação se ela existisse? A primeira coisa é lembrar o fato do ocorrido, é perguntar se ela lançou no sistema ou por que ela não lançou e perguntar para ela sobre a BUPRO aqui, é perguntar o sistema, o negócio de avaliação do PGS, que é nível 10, máximo, por que ela não lançou o vazamento de lama no talude, que é 10, escala máxima, sempre que eu estava lá eu participei de frente a frente com ela, mais de 20 pessoas, perguntar se ela não lançou e por que que ela não lançou ou se ela está querendo acoitar alguém, entendeu? Olhando o oi dela assim, eu queria ver o que ela ia falar, agora eu vou falar aqui constrangimento, como é que eu vou constranger os outros? Achando que eu vou xingar alguma coisa? Constrangimento, é a família minha que estava lá passando lá, centenas de famílias com gente morta lá, sofrendo lá, tanto de gente com depressão embrumadinha, querendo suicidar, tomando remédio bravo, e está aí, não vem a Vale, paga advogado caro, e aí? Olha aí. Outra coisa, seria interessante também, o menino da elétrica, ela tem muitas informações, ele chama Moisés, o Dessa está chamando ele, tem informações muito importantes, nesse caso, o Dessa. Você sabe o nome completo dele? O seu nome e o telefone, ele chama Moisés, o sobrenome agora de cabeça. Funcionário da Vale? Funcionário da Vale até hoje, tem informações muito importantes. Nós vamos pegar o nome para poder fazer a... Se puder chamar ele, vai fornecer muitas informações importantes para vocês. Ok. Muito bem. Obrigada, Fernanda. Era isso, porque você esteve com a Cristina, e você, e, portanto, essa cariação, ela não era imprescindível, porque nós já temos uma série de elementos, mas ela era importante, sim. Fazia parte dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. No meu ver, era imprescindível, sim. que eu trabalhava, porque ela praticamente, eu via três dias de semana. Eu digo que ela não era imprescindível para demonstrar a todos que nos acompanham que a ausência deles por uma decisão judicial não impedirá que nós tomemos, enquanto Comissão Parlamentar de Inquérito, as medidas que precisam ser tomadas, porque senão fica a ideia de que a ausência deles vá favorecê-los. Não haverá essa situação. Nós temos documentação, temos o seu depoimento, temos o deles separadamente e nós faremos o cruzamento das informações. Eu não entendo muito de lei, eu sou leigo. Foi um desembargador que deu esse habeas corpus? A gente não conseguiu recurso no Supremo nem nada para se fazer a cariação, não? Fica por isso mesmo? Não tem recurso nenhum, não tem nada? Na verdade, Fernando, é porque o habeas corpus ele é dado para essa situação e você só pode apresentar recurso ao final, com a decisão final do... E, na verdade, foi o conceito de forma liminar. Você só pode entrar com recurso ao final de um pedido. Então, como ele não foi julgado o final do pedido e já passou o prazo, se a gente entrar com recurso depois disso aqui, já não vai valer mais nada, já vai ter passado o momento da CPI, o momento da reunião e da cariação. Entendeu? Entendi. Presidente, deputado André Quintal. Só para contribuir também, porque o Fernando fala de um evento, de uma ocorrência importante, que foi o surgimento de Lama, o pai dele foi chamado pela madrugada, e eu queria aqui, inclusive para confirmar a importância do depoimento dele, porque no documento, no plano de ação de emergência para barragens, você tem um capítulo onde você trata da detecção e avaliação de situação de emergência. Nível 1, nível 2, nível 3, que é exatamente aquela situação para acionar o plano de ação de emergência. Então, é muito claro aqui o documento. Após a ocorrência de eventos excepcionais que possam significar impactos nas condições de estabilidade. Essa é uma situação. Uma outra. Em qualquer outra situação com potencial comprometimento de segurança da estrutura. Outro. Falhas no sistema de drenagem interna. Aí, como diz o sargento Rodrigo, a terminologia, aí fala lá dos gradientes hidráulicos elevados. Água esguichando para cima. Isso, André. Percolação não controlada de água. Água saindo pela barragem. Lama, aparecer surgência. Insurgência. É isso. Movimentos de assentamento do maciço. Vejam bem. Tudo isso, o problema aqui da ausência é porque tudo isso que está nesse documento aconteceu em vários momentos, deputado Lai. Em todos os momentos. O radar detectou a movimentação. O evento que o Fernando relata. E ou o fraturamento hidráulico, 15º deno, mostra também a mesma coisa. E o plano de ação de emergência não foi acionado. Acionar o plano de ação de emergência, evidentemente, não evitaria o rompimento, que a barragem, como disse o pai do senhor Fernando, estava condenada. Mas poderia retirar a comunidade córrego do feijão, avisar a posada e o parque da Cachoeira e desativar o funcionamento do refeitório e das unidades. É isso que nós estamos dizendo com muita clareza. As pessoas têm que entender isso. O plano de ação de emergência tinha uma área de autossalvamento de menos de 60 segundos. Era testado de óbito coletivo. Esse plano deveria ter sido acionado. E a gente queria saber dessas quatro pessoas quem foi o responsável pelo não acionamento. Porque lá de cima eles estão falando que são os de baixo, da corporativa falando que é a doação. O acionamento da Cristina está aqui no documento interno, PRO de novo, 009429. Ele foi revisado dia 7 de 5 de 2018. Tem sobre o sistema geotec que eu falei e outras coisas aqui. A obrigação de comunicação era dela, ela tinha que comunicar. Está no procedimento dela. Isso aqui é procedimento da Cristina. Está no sistema no SISPAV. Chama-se SISPAV. Sistema de Padronização Vale. Isso aqui é o procedimento que ela tinha que ter seguido. Ela é obrigada a seguir isso pela Vale. Então, presidente, depois vou passar para o deputado Sargento novamente. Eu queria dizer é que esses eventos eles deveriam ter sido comunicados, colocados no sistema lá no SIG, SIG Barrage lá do da ANM, que também não foi o fraturamento hidráulico, houve o rebaixamento do nível de gravidade. O Arthur Ribeiro, o Arthur Ribeiro fala que era nível 10 e que deveria, essa seria uma cariação importante, porque o Arthur Ribeiro na Polícia Civil falou, o 15º Dreno foi nível 10, ele foi avisado no SIG-BM com nível inferior e muitos dias depois, quando eles tentaram amenizar o impacto do fraturamento hidráulico. Então, reiterando aqui as palavras da deputada Beatriz, essa estratégia não vai prejudicar o relatório da CPI, porque nós já temos elementos, agora, eu acho que é uma oportunidade que eles estão tendo, inclusive, de se defenderem, porque os diretores estão julgando a responsabilidade para cima deles, a gerência corporativa está julgando a responsabilidade para cima deles, a gerência corporativa também tem a sua responsabilidade, porque o laudo com a Tuvisud lá, e a Polícia Federal tem certeza já está com isso bem avançado. Agora, fica aqui, viu, Fernando, o nosso reconhecimento e nós vamos já pedir uma assessoria, segunda vem as empresas, segunda-feira vem as empresas que atuaram lá, seja no DREAN, nesse evento ou em outros, na quinta-feira os seus colegas que participaram também, foi mencionado aqui pelo sargento, estarão aqui, nós vamos acionar para entrar nesse sistema que você mencionou para a gente também ter as informações, então, assim, a gente não os ouve aqui, mas a gente já tem elementos para contribuir para o relatório, eu fico por aqui, presidente. Muito bem, deputado sargento, mais algum? Eu queria que o senhor Fernando talvez, presidente, até para ver se cabe alguma ação aqui imediata da CPI, pudesse explicar um pouquinho melhor essa questão do CISPAV, para ver se a gente consegue destrinchar melhor essa informação que o senhor está trazendo. O CISPAV, o sistema de padronização vale, na Vale tudo é padronizado, o operador de marca, o que vai pegar a marca, tem o passo a passo que ele faz, o operador de usina o passo a passo, a Cristina tem o passo a passo da história da barragem, tudo é padronizado para não ter serviço diferente do outro, um fazer de um jeito e um fazer de outro. A regulagem do bretador, tem o procedimento do bretador, o PRO, X e tal, esses PRO são todos cadastrados no CISPAV, o CISPAV é um programa que cadastra todos os PRO da Vale. PRO, explica para nós o que é o PRO. O PRO é procedimento operacional, tudo que você for fazer é padronizado dentro da Vale. O que uma pessoa faz aqui em Minas Gerais, faz lá em Carajás. É tudo padronizado. Bom, e que tipo de dado não foi colocado no CISPAV? porque o que a gente quer saber é o seguinte, a Cristina Malheiros deixou de inserir? Não, não, o CISPAV, ela não tem acesso, o CISPAV é um programa, é um sistema que armazena todos os PRO. Dentro desse CISPAV tem um PRO da geotecnia, que a Cristina devia ter seguido e não seguiu. Eu tenho aqui o documento. E o procedimento operacional? O CISPAV é um manual de procedimento. O procedimento operacional, até com o sistema geotec, passo a passo que ela devia ter feito e que não foi feito. É norma interna da Vale. Então existe um procedimento operacional da geotecnia operacional? A Cristina está mal menos ferrada que ela não seguiu o procedimento que ela tinha que ter seguido. É norma interna da Vale. Não sei como é que a Vale nem mandou embora. Que na Vale que é para de procedimento é demissão. Desse PRO? Tem aqui. Nós temos cópia desse PRO aí? Não. Não? Nós temos essas normas que estão mencionando são normas, são normas, são normas, são normas do BN, por exemplo. O PRO. Não, o PRO é dentro da Vale. Eu tenho ele aqui. Tenho ele aqui em documento. Eu sei. Você tem ele aqui agora, Fernando? Tenho ele aqui agora. Só para tirar as outras, eu acho que, pelo que eu consultei anteriormente, parece que nós já temos esses documentos também, nos documentos que nós já temos a CPI. mas, de toda forma, é melhor pecar pelo excesso do que pela omissão. Então, eu quero pedir ao senhor para que passe a nossa assessoria, não sei se através de e-mail... Posso passar através de e-mail? Isso é o que? É um manual de procedimento? O que é? Tem um procedimento da Cristina, da barragem. É um manual de procedimento que ela deveria seguir. Presidente, só para... Isso é interno. Se eu pecar por excesso de zelo, mas será por excesso de zelo, mas eu queria aqui solicitar à consultoria que elabore o seguinte requerimento, em nome dos colegas deputados e a deputada, com o seguinte teor. Os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência, nos termos regimentais, seja enviado a ofício à empresa Vale, requisitando, requisitando, o manual de procedimento operacional da geotecnia operacional desta empresa. Só para dissipar qualquer dúvida lá na frente, para saber se a dona Cristina Malheiros e o pessoal da geotecnia operacional seguiu os procedimentos e aqui confrontar, inclusive, com o depoimento que ela prestou aqui. Presidente, apenas isso. Eu complementaria, sargento, bem como os lançamentos entre março de 2018 a janeiro no Geotec. Ok. Está bem. Vamos agradecendo mais uma vez, Fernando Henrique Barbosa Coelho, sua participação, colaboração. Eu perguntaria, o senhor veio de carro? Não, eu vim de carro. Ah, eu vim de carro. Senão ia lhe oferecer uma forma de... Eu vim até por causa da questão da dúvida, porque eu telefonei, mas eu fiquei assim, vai que outra pessoa ligou e eu não venho, o pessoal vem. Fez bem, você fez bem. É só para saber se o senhor tinha como voltar para casa. Então, está bem. Então, muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço. Vamos entrar agora na terceira fase, na segunda... Na terceira parte, passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião. Não é essa, não. Passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião, que compreende o recebimento e a votação de requerimentos. Requerimentos 3.285, de 2019. Seja encaminhado ofício ao chefe da Superintendência Regional do Trabalho em Minas Gerais, o senhor Marcos Henrique da Silva Júnior, requisitando compartilhamento dos dados sismológicos do Centro de Sismologia da USP, fornecidos àquelas Superintendências Regional do Trabalho, contendo dados da ocorrência da atividade sísmica na região da Mina do Correio do Feijão, em Brumadinho, entre os dias 21 de janeiro e 25 de janeiro de 2019. Requerimento 3.286, de 2019. Sejam encaminhados à Superintendência Regional do Trabalho em Minas Gerais as notas taquigráficas com o conteúdo da oitiva da testemunha o senhor Tércio Andrade Costa, prestado a esta comissão em 1º de julho de 2019. E o requerimento apresentado aqui pelos deputados Sargento Rodrigues e André Quintão. Posso colocá-lo em votação, não? Em votação os requerimentos, cada um por sua vez. Senhores deputados, que os aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.